Porfírio, mestre, no momento, você está de olho em alguma nova operação para o portfólio ou só está pensando em aumentar as posições que você possui? Por enquanto, reforçando as operações, certo? No abertura de mercado de hoje, eu comentei ali as que estão na mira, aquelas ali são, se não me engano, as últimas que eu não estou comprado nas mínimas que eu poderia, certo? Então, assim, primeiro reforçar o portfólio, e aí portfólio estando reforçado, aí a gente começa a abrir para aumento de posições, aí muito possivelmente, vamos ver como vão as coisas, mas muito possivelmente começar a olhar para aço e minério de ferro, muito possivelmente começar a olhar para as operações de autopeças, que a gente tem analisado aqui no canal consistentemente, muito possivelmente pensar numa expansão no setor de educação, mas por enquanto eu quero reforçar as posições que estão no portfólio, porque são muito boas as posições, não fazem qualquer sentido no que tange a precificação atual, e eu quero aproveitar este momento, não é do tipar, eu quero reduzir o preço, mas não, eu quero aproveitar este momento para reforçar a posição, eu fiquei muito feliz em poder triplicar a posição em BR Partners na sexta-feira, por quê? porque era uma posição que eu entrei na coisa do paulatinamente, e assim, é legal entrar no paulatinamente, me garante tranquilidade, mas assim, você vê aquele preço começa a derreter, e você vê a chance de poder ampliar violentamente, começar a fazer aquela posição de fato se destacar no portfólio, é bem positivo, certo? Então, para mim, a marcada de preço lá em cima foi boa, mas esse aumento agora, essa triplicada agora foi ridiculamente muito positivo, certo? É um ativo que eu estava disposto a pagar, o preço que eu paguei inicialmente, 25% a mais, se não me engano, e agora podendo triplicar com desconto violento, de uma operação que eu já estava tranquilo lá em cima, com o preço lá em cima, certo? Então, assim, antes de qualquer coisa, especialmente a Zemp, sabe? A Zemp está me chamando ali, consigo sentir o cheiro da raquetada, especialmente a Zemp, a possibilidade de ampliar consideravelmente aquela posição é algo que eu quero antes de começar a expandir e ampliar. E quando for para expandir e ampliar, a gente tem aí, a Priner é outra que chamou a atenção, e aí é de serviço, mas é uma deslocada, mas assim, falando de setor, setor de minério de ferro e aço, é um que eu vou começar a olhar bem mais de perto, uma vez que estiver alinhado os preços pagos lá nas últimas de precificação, do que a gente já tem no portfólio. Educação por último ali, e aí autopeças também é algo que pode ser bem interessante. Pode ser... A Yoshi Maxion ali é uma que o Marcelão estava chamando a atenção, de que está o preço derretendo e tal. E aí a gente vai justamente para a expansão. E novamente, expansão vai ser na mesma vibe que foi feita ali a BR Portland, com isso que eu estava falando. Paulatinamente, é uma bicadinha para dentro, ver como é que oscila, subir o ótimo, uma diversificadinha de nada, que vai dar ganho no futuro. Começou a derreter, aí a gente começa a transformar a posição em algo volumoso no portfólio. Mas basicamente isso. Por enquanto, melhorar as posições que estão no portfólio, que eu estou bem tranquilo com elas, bem confiante nelas. Obrigado. Obrigado.